Gente, nessa cobertura do leilão aqui em Floresta do Araguaia, esse tipo de evento que recarda fundos para o Hospital do Amor, que acontece em várias cidades do Brasil, e olha que eu encontrei aqui o Nilton César, voluntário do Hospital do Amor, que em redenção tem um trabalho muito bonito, não é de hoje, de muito tempo, e veio prestigiar esse evento. Nilton, a gente nota que a população em granja participa, como você está vendo aí. Oi Neto, olá amigos aí da Rede TV, fico muito feliz de ver vocês aqui dando a cobertura no leilão do Hospital do Amor de Barretos aqui em Floresta do Araguaia. Sim, é importante, a população de redenção do sul do Pará, do Pará, do Brasil, tem abraçado o Hospital do Amor de Barretos de uma forma tão carinhosa que emociona. Para você ter uma ideia, hoje em redenção, nós temos mais de 300 pacientes que estão em tratamento no Hospital do Amor de Barretos. E esses eventos, os leilões, as caminhadas, os lacros da latinha, a tampa da garrafa pet, é que tem possibilitado que o Hospital do Amor de Barretos continue tratando de pessoas do Brasil inteiro de forma gratuita. Nilton, já tem previsão de um próximo evento em redenção, não? Sim, quero aproveitar aqui e convidar toda a população de redenção do sul do Pará para participar do leilão do Hospital do Amor de Barretos em redenção, dia 17 de setembro, no Parque de Exposições. Gente, o Nilton não gosta que fala, não, mas é vereador, um dos vereadores mais atuantes na cidade de redenção, que defende a população. E uma vereadora aqui também, que comprou essa briga do hospital, que é a vereadora Pedrinha, presidente da Câmara Municipal, aqui de Floresta Araguaia, não pode estar presente, mas está dando todo o apoio. Nilton, é impossível conversar com você sem falar de política, meu filho. Agora esquece o Nilton voluntário e eu quero conversar com o Nilton vereador. O que você está enxergando para o município de redenção para o futuro? Bom, primeiro eu agradeço o carinho de vocês da RedeTV pelo vereador Nilton, agradeço a população de redenção pela confiança depositada à minha pessoa, agradeço a todos os políticos que de alguma forma têm abraçado a causa do Hospital de Amor de Barridos. Quanto à política de redenção, é precoce ainda nós afirmarmos ou destacarmos algumas personalidades. Mas o que eu peço à população de redenção é que tenha muita consciência ao escolher os seus políticos, assim como o Pará, como o Brasil, para que nós possamos ter no futuro políticas públicas que realmente poderão melhorar a qualidade de vida do povo de redenção. Tá bom. Nesse tempo agora como vereador, agora com o Nilton, César, o que você analisa? Neto, eu consegui fazer isso, eu pretendo fazer mais, não foi como eu imaginava, eu queria poder fazer. Bom, primeiro o papel do vereador é limitado, ele se restringe a fiscalizar e legislar. O vereador Nilton, ele tem uma alegria muito grande, porque o projeto de maior envergadura, ao meu ver, do meu mandato, foi conseguir, juntamente com todos os vereadores de redenção e a Prefeitura de redenção, abrir a Casa de Apoio em Barretos, que atende a mais de 300 pessoas de redenção. Quanto ao futuro, a gente tem vários projetos em análise para serem protocolados junto à Câmara para que os colegas vereadores façam as suas avaliações e votem. Um deles é votado para o autismo, o autismo em redenção. Nós já temos aí mais de 170 crianças cadastradas com autismo e as famílias, elas merecem e precisam de políticas públicas que possam amenizar a dificuldade das famílias com crianças com autismo. Aí muita gente se pergunta assim, Paz, por que o Nilton se tornou voluntário do Hospital do Amor? Quem conhece a história do Nilton, eu já contei aqui na televisão, ele perdeu o pai dele para essa doença e aí, depois disso, ele se engranjou para ajudar outras pessoas. O que eu queria te parabenizar é que, às vezes, a gente faz homenagem póstumas para as pessoas enquanto a gente pode fazer em vida. Eu queria te parabenizar pelo seu engranjamento, porque quando se trata de saúde, a coisa é séria e redenção vai saber lhe agradecer. Está sabendo lhe agradecer. Na verdade, esse motivo que você citou sobre o câncer é um deles. O outro que me levou ao Hospital do Amor de Barretos foi a minha mãe, que à época teve também um câncer confirmado no estômago e foi atendida, curada, bem tratada, bem acolhida no Hospital do Amor de Barretos. E eu costumo dizer que para conhecer o Hospital do Amor de Barretos, só tem dois caminhos, pelo amor ou pela dor. Eu fui conhecer pela dor, mas hoje muitas pessoas conhecem o Hospital do Amor de Barretos pelo amor. E eu fico feliz, porque quando você conhece pelo amor, você está com o coração menos sofrido do que quando você conhece pela dor. Obrigado, Nilton, pela entrevista. Não foi uma entrevista, um papo bacana. O Nilton é um dos políticos que eu respeito, que tem o respeito da Rede TV e fica à vontade, meu filho. Eu quero aqui parabenizar a equipe de voluntários aqui de Floresta do Araguaia, na pessoa do coordenador Carlos Rocha, que está aqui promovendo mais esse leilão. Então, agradecer de coração a equipe da Rede TV, a direção da Rede TV, ouvir a Floresta do Araguaia, mostrar para a redenção o sul do Pará e o mundo, o leilão do Hospital do Amor aqui em Floresta do Araguaia. E é isso aí, gente. Eu continuo aqui, como o Nilton falou, eu quero agradecer meu patrão, Fernando Salomão, que não mediu esforços para mandar a equipe. Neto, vai lá, participa, faz a cobertura, colabore. O que puder fazer, faça em nome da Rede TV. É como você muito bem lembrou aí do Fernando, do Salomão, eu não posso aqui deixar de agradecer à família Salomão, que em todos os leilões aqui da região, inclusive de redenção, tem participado e tem contribuído muito com o Hospital de Amor de Barretos. Obrigado, Nilton César, e venha comigo, que a cobertura continua. Legenda Adriana Zanotto